O assunto 2015, o FFögico Internacional Sebastian Hampton, World Championship Brasil 2015. Vamos receber a Federação Internacional de Handball. O FFögico Internacional Internacional de Handball. Vamos receber a seleção de Portugal. Vamos receber a seleção de Portugal. E agora, vamos receber a seleção da Argentina. Nós recebemos a Argentina. Vamos receber a seleção da Argentina. Vamos receber a seleção da Argentina. 1, 2, 3, 3, Carvalho, 4, 4, Carvalho, 5, 5, Batista, 6, 6, Mourão, 7, 7, Martim. Número 9, Miquel Martim. 11, 11, Brantinho. 12, Joel Carvalho 13, 13, Cavaltante 14, 14, Silva 15, 15, Aúlio 17, Everton 18, Prate 19, Oliveira Aprendação da equipe técnica Presentation of technical team A, E, Confeito B, B, Breida Desci, Gomes Desci, Vasco A apresentação da equipe da Argentina Presentation of Argentina Número 1, o Tavidão The captain of number 1, Mila Ravael 2, 2, Verginho 4, 4, 4, 4, 5, 5, Lombardi 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 13, 13, 13, 13, Grande 14, 14, deixamos 15, 15, velha 16, 16, arranho 17, 17, carro 20, 20, Martinez 22, 22, cumpri 23, 23, Burgatti Apresentação da equipe técnica Presentation of technical skills A, A, Milano B, B, U C, C, camel E, D, C, pistólise Apresentação da equipe de arbitragem Presentation of technical skills A Média Alton Sala, do White, do White. Helpsley Alton Swyler, também do White, do White. Tecnico Oficial, o Fichel Tecnico, com a Almasotti, em de meados áreas do Unido. Estado CD, do Brasil, do Brasil. Oficial da IHF, Internacional Federal Federal Official, Manfred Krause, da Alemanha, de Alemanha. Solicitamos ao público que fique em posição de respeito para a equipe nacional de Portugal. Agora, eu vou pedir para a equipe nacional de Portugal. Eu vou pedir para a equipe nacional de Portugal. Para a equipe nacional de Portugal. Amém. 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 Amém.